Ô, qual que é o andar, gente? É o mesmo primeiro, né? Tá, já perdi. Gente, tamo chegando. Eu já vi tudo que ia acontecer Desde a primeira vez que eu te encontrei Não sabe como você mexeu comigo Demais eu fiz de tudo pra não me perder Medo de tudo já não tenho mais Você não sabe do que é capaz Chegou tão fundo que eu nem vi o risco Demais eu fiz de tudo pra amar você Pensou no problema toda noite na minha cama Tudo pra amar você, tudo pra amar você Tudo que eu queria, cê dizia que era drama Tudo pra amar você, tudo pra amar você Revirei minha vida pra caber na sua cama Tudo pra amar você, tudo pra amar você Fico pensando de noite na cama Tudo pra amar você Tudo pra amar você, tudo pra amar você Tudo pra amar você Vai sem me prometer Se amanhã Pelo menos me ligar pra me dizer Quer me conhecer ou não quer Me procura pra mostrar, eu quero ver Pensa no problema toda noite na minha cama Tudo pra amar você, tudo pra amar você Tudo que eu queria, você dizia que era cama Tudo pra amar você, tudo pra amar você Revirei minha vida pra caber na sua cama Tudo pra amar você, tudo pra amar você Fico pensando de noite na cama Tudo pra amar você Você não me diz que é ilusão Logo eu que te dei meu coração Tudo que eu te peço, só levo não, só levo não Você não me diz que é ilusão Logo eu que te dei meu coração Tudo que eu te peço, só levo não, só levo não Só levo não, só levo não, só levo não Tudo pra amar você Tudo pra amar você Tudo para amar você